Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Ricardo Gomes e Serafim Costa. Amiga e amigo ouvinte, amigo Serafim, é com muita alegria que estamos iniciando mais uma edição do programa Evangelho e Vida, nas ondas fraternas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Neste período de isolamento social, desejamos a todos muita saúde, paz, serenidade e esperança. Agradecendo sua preciosa audiência. Olá, queridos e queridos ouvintes, a paz de Jesus em nossos corações. O tema do nosso programa de hoje é Coragem da Fé. E você vai encontrar em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, itens 13 a 16. Ricardo, pode ler para os queridos ouvintes as passagens evangélicas? Com muita alegria, Serafim. São passagens que nos remetem a muitas e oportunas reflexões. Vamos a elas. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Isso se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículos 32 e 33. E a outra. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Isso se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos 26. Agora é com você, amigo Serafim, o que nos ensina o Codificador. Bem, amigos, Kardec, no item 15, nos dá a importante lição que vale a pena refletirmos sobre ela. Diz ele, a coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples acasmos, aos quais se expõe, quase sempre, aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. E nós acrescentamos. A coragem, ao ser estruturada pela disciplina em vontade, adquire o poder de decisão que é o querer. Coragem também é fé, pois a fé é a vontade de querer. São três palavras importantes em uma só. Coragem tem os cientistas que repetem centenas, milhares de vezes uma experiência na certeza de que chegarão à descoberta benéfica para a humanidade. Por exemplo, Thomas Edison tentou mais de mil vezes a invenção da lâmpada incandescente. Coragem também teve Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, que publicaram a teoria heliocêntrica de que a Terra era um planeta que girava ao redor do Sol quando a religião, que dominava a totalidade das opiniões, afirmava a teoria geocêntrica de que a Terra era o centro do universo. Lembramos ainda de Oswaldo Cruz, que enfrentou, em 1804, a revolta da vacina, pois a maioria da população do Rio de Janeiro não aceitava ser vacinada contra a varíola para conter a epidemia da doença que assolava a população e preocupava as autoridades. Refletindo ainda sobre a coragem de manter as próprias opiniões, repassamos aqui um trecho do artigo publicado no Momento Espírita sobre o mesmo assunto. Diz assim, perante um mundo conturbado e violento, o homem precisa refletir a respeito de seus ideais. Quais são os valores que se consideram necessários para uma vida harmoniosa e saudável? Identificar esses valores impõe-se a fidelidade a eles. O que não vale é viver, ao sabor das circunstâncias, como um animal que se guia pelo movimento da manada. A inteligência é um dom precioso demais para ser desperdiçado. Hoje, lançar um olhar crítico sobre os hábitos da sociedade e meditar sobre eles. Se todos adotarem determinado padrão de comportamento, será possível uma convivência pacífica e proveitosa? Certo naipe é de conduta é louvável? O que não é bom e honroso, o que torna infelizes os outros, deve ser combatido. Mas aí surge a necessidade de ser corajoso. Viver de acordo com os padrões mundanos é muito fácil. Difícil é exposar ideais nobres e viver com dobreza. Ser fiel a um ideal não implica tornar-se conversor compulsório dos semelhantes. A liberdade de consciência é um imperativo da vida em sociedade. Entretanto, respeitar a liberdade dos outros não significa ser conivente com seus equívocos. Para viver em paz, é necessário aprender a conviver com o diferente. Mas viver pacificamente não é senão de ser passivo. Em certos momentos, a omissão é um escândalo. Sempre que chamada a dar opinião sobre uma questão ética, é importante ser honesta, embora mantendo a gentileza. Se a opinião não agradar, a paciência, perante condutas que prejudicam inocentes ou o patrimônio público, deve-se atuar na defesa do bem e da ética. Em todo e qualquer caso, agir corretamente, mesmo em prejuízo dos próprios interesses imediatos. A vida honrada é o maior e mais corajoso testemunho que um homem pode dar de suas crenças. Pense nisso. Continua o codificador em seus ensinamentos. Jesus profliga essa covardia do ponto de vista especial de sua doutrina, dizendo que, se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se verem admitidos no reino da verdade. Perderão as vantagens da fé que alimentam, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo. Ao passo que, aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, o a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros. Ainda podemos acrescentar essa importante instrução de Allan Kardec que encontramos em Viagem Espírita de 1862, no item 2, tendo como título Instruções Particulares Dadas aos Grupos em Resposta a Alguma das Questões Propostas. Assim, instruiu Kardec. Ele inicia com uma pergunta. Não seria desejável que os Espíritas tivessem uma senha, um sinal qualquer para se reconhecerem quando se encontram? E a resposta do codificador. Os Espíritas não formam nenhuma sociedade secreta, nenhuma afiliação. Não devem, pois, ter nenhum sinal secreto para serem reconhecidos. Como nada ensina e nada praticam que não possa ser conhecido por todo o mundo, nada tem a ocultar. Um sinal, uma senha, poderiam, aliás, ser usado por falsos irmãos, e nem por isso sairias mais adiantados. Tendes uma senha que é compreendida de um extremo a outro do mundo. É a da caridade. Essa palavra é fácil de ser pronunciada por todos, mas a verdadeira caridade não pode ser falsificada. Pela prática da verdadeira caridade, reconhecereis sempre um irmão, ainda que não seja espírita, e deveis estender-lhe a mão, porquanto, se ele não partilha de vossas crenças, nem por isso deixará de ser para vós menos benevolente e tolerante. Um sinal de reconhecimento é, aliás, tanto menos necessário hoje quando o Espiritismo não se oculta mais. Para aquele que não tem coragem de afirmar sua opinião, ele seria inútil, pois que dele não se serviria. Para os outros, dão-se a conhecer falando sem temor. Podemos ainda afirmar, queridos ouvintes, que o cristão confessa a própria fé com júbilo, e o faz não só com o verbo, mas com a própria vida, com os ideais que acalenta, e as ações que desenvolve para alcançá-los. Ocultamos nossa fé por respeito humano, por orgulho ou vaidade. Ao sentirmos vergonha de a rebelar diante dos outros homens, o orgulho que também nos leva a ignorar um parente pobre, ou a omitir certas doenças, ou, movidos por egoísmo, ou por comodismo, não divulgamos nossa fé, evitando que outros também estudem a verdade e se libertem. Prezados ouvintes, estamos de volta com o programa Evangelho e Vida, que aborda o tema Coragem da Fé, onde você encontrará no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, itens 13 a 16. Continuando, nossos companheiros, continuando, nossos comentários, lembramos que no passado, cristãos eram perseguidos, presos, crucificados, e lançados aos leões. Exemplo disso é Joana de Cusa, velha discípula de Jesus, a respeito de quem o Espírito Humberto de Campos nos fala no livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Por ser cristã, foi amarrada ao poste do martírio, no circo romano, no ano 68 d.C., para ser queimada viva, juntamente com seu filho, que, desesperado, lhe dizia entre lágrimas, Repudia a Jesus, minha mãe, não veja que nos perdemos? Abjura, por mim que sou seu filho. Possuída de força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou o filho ensanguentado, e fixando no jovem um olhar profundo e inexprimível na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente, Cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Em poucos instantes, as labaredas lamberam-lhe o corpo envelhecido e o de seu filho. Emmanuel relata, no livro Ave Cristo, vários casos de coragem de espíritos que, apesar de passarem anonimamente pela terra, contribuíram para a implantação do cristianismo. O escravo cristão de nome Rufo servia a uma chacra cujo senhor, Taciano, era adébito da deusa Sibeli, mãe dos deuses romanos, e por isso foi obrigado a renegar Jesus e a render graças à divina Sibeli. Rufo não aceitou. Foi açoitado, preso e amarrado no rabo de um potro selvagem. Teve o seu corpo despedaçado diante da mulher e das filhas que imploravam para que ele se salvasse. Posteriormente, no dia 1º de maio de 1880, reencarnava em Sacramento, Minas Gerais, como Eurípides Barçanufo, o apóstolo da caridade. Ricardo, os queridos espíritos Irmão X e Emmanuel nos comovem sobremaneira com suas narrativas. Lindas histórias. E, finaliza então Kardec seus ensinos no item 16. Assim, será com os adeptos do espiritismo, pois que a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e a aplicação da do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos de sua coragem ou da sua fraqueza. E nós acrescentamos espíritas foram e são hostilizados por outras doutrinas com interesses materiais estabelecidos na sociedade quando afirmam que ela é a obra do demônio. Lembremos que o próprio Allan Kardec sustentou lutas intensas contra os ataques dos materialistas incrédulos e religiosos do seu tempo que tentavam desacreditar e até mesmo ironizar os princípios da doutrina espírita. Exemplo disto foi o alto de Barcelona triste episódio a envolver o espiritismo e o poder conservador europeu do século XIX. Era por volta das 10 horas da manhã de 9 de outubro de 1861 quando em praça pública após reter na alfândega os livros espíritas vindos de Paris religiosos articulados com representantes do Estado ordenaram a queima de 300 livros e em um texto publicado pela área de Infância e Juventude da União Espírita Mineira sob o título Coragem e Ideias Básicas temos embora muitos entendam coragem como intrepidez ousadia bravura o cristão sabe que a verdadeira coragem é a da exemplificação do bem do amor em quaisquer circunstâncias aprendemos com Jesus que o mais corajoso não é o mais valente mas aquele que mais ame até mesmo aos seus aniversários coragem é firmeza energia frente aos problemas que nos desafiam e como os maiores problemas para o cristão se encontram sempre no campo do espírito tenhamos sempre a coragem de enfrentar as dificuldades do caminho convistos a nossa melhoria e edificação espiritual coragem sim para entender o que não nos compreendem orar pelos que nos perseguem bem dizer os que nos maldizem e amarem espírito e verdade os irmãos que se dizem nossos inimigos coragem é exemplificar a honestidade quando ninguém nos vigia defender o irmão ausente quando vítima da injúria praticar a caridade quando o mundo nos conclama ao comodismo trabalhar quando as forças se façam diminuídas enfim coragem de viver o cristianismo a cada instante para a libertação nossa e dos que nos cercam o espírita com o conhecimento da imortalidade da alma da lei de causa e efeito e da infinita misericórdia de Deus é alguém que deve demonstrar coragem frente aos embates da vida exemplificando serenidade e confiança mesmo nas horas de adversidade busquemos o verdadeiro sentido da vida física na terra e jamais nos faltará a coragem de vivê-la com amor trabalho e desprendimento estudo e edificação para que o reino de Deus se estabeleça entre os homens e a humanidade se encaminhe para o plano da regeneração a que nos destinamos em sua mensagem intitulada não se envergonhe no livro Vinha de Luz Emmanuel ensina-nos sobre a coragem da fé é indispensável não esquecer-lhe do Cristo os primeiros os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia a vida de um homem é a sua própria confissão pública a conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé torna-se indispensável não se envergonhar o aprendiz de Jesus perante as situações aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas em que se pede ao crente o exemplo do amor renúncia e sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime em outra mensagem intitulada coragem e fé na obra monte acima o nobre mentor reafirma um tipo diferente de coragem porém se espera dos seguidores do Cristo a coragem da fé aquela de se calar alguém para que outrem fale mais alto de sofrer injúrias e humilhações sem deteriorar a imagem dos próprios adversários e agressores de acreditar no bem mesmo quando a ignorância e a maldade parecem em triunfo de aceitar a rotina dos encargos de cada dia nela encontrando a alegria do trabalho sem aplauso público e a coragem de esquecer-se para que outros recolham as vantagens do serviço que lhe haverá custado imenso esforço a coragem da fé sempre mais difícil porque exige humildade e renúncia tolerância e dedicação ao bem do próximo Jesus o maior intérprete da coragem nosso guia e modelo que sem precisar e sem merecer deixou-se imolar na cruz do sofrimento ao ser interrogado por Anais foi esbofiteado por um dos guardas e reagiu dizendo se falei mal dá testemunho do mal mas se falei bem por que me feres em outro momento convidando-nos a coragem disse no mundo passais por aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo com esta bela mensagem encerramos o programa e desejamos a você que nos ouve muita paz e muita harmonia é isso queridos companheiros que nós temos a trazer para você sobre essa belíssima passagem evangélica onde Jesus trata da coragem coragem de dizer eu sou cristão coragem de dizer eu sou espírita coragem de assumir-se perante a sociedade perante a comunidade que nós vivemos as nossas experiências encarnatórias pois que só assim fazendo dando esse testemunho vivo do quanto essa doutrina consoladora é importante para nós é que poderemos sim empaquetar a vida dos nossos próximos e assim poder fazer com que eles possam refletir sobre nossas condutas e refletindo entender que a doutrina dos espíritos transforma a nós a eles e ao mundo lembramos que os programas são reprisados às quartas-feiras às 17 horas aos sábados às 5h30 e aos domingos às 20 horas acompanhe a programação da nossa rádio Rio de Janeiro fiquem com Deus e até o próximo programa e se possível fiquem em casa A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida Jônei Jônei Jônei